E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Aproveitando o retorno do sucesso de Bakugan no Cartoon Network, eu resolvi trazer um item de Bakugan da minha coleção Nesse vídeo eu trago para vocês, essa figura do Dragonoid, o Drago de Bakugan É uma figura lançada em 2009, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui 2009, oficial da Spin Master Muito bonita, com 20 centímetros de altura E com um sistema de lanterna Isso mesmo, lanterna Você comprava uma miniatura, mas como vocês podem ver ela é rígida, ela não tem articulação Para você poder usar ela de lanterna Uma coisa meio inusitada, muito inusitada na época Hoje em dia essa figura aqui está bem difícil de se encontrar Vocês podem ver aqui onde coloca as baterias E o botão aqui da lanterna Vou mostrar um pouco em detalhes Porque mesmo em Bakugan é muito difícil você encontrar as figuras transformadas A maioria das vezes são elas nas bolinhas Então, essa figura desse jeito aqui se tornou muito rara O Bakugan transformado Vocês podem ver aqui Quando você acende a luz da lanterna Vai acender aqui o fogo, o olho e o chifre Daqui a pouco eu vou fazer aqui para mostrar para vocês Como eu disse, é uma figura rígida Porque como eu disse, é para ser usada como lanterna Você segura aqui É mais para você andar, criança, andar à noite Está com medo Liga a lanterna E sai com o seu dragonoide Como eu disse, muito inusitada uma figura dessa Se eu não me engano, na época eu acho que eu paguei 35 reais nela Isso em 2009 Na época que o primeiro Bakugan passou no Cartoon Network Lindo que também é uma série muito boa Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o primeiro Bakugan Porque agora está passando aquele Battle Planet Acho que é isso que se chama, o novo Bakugan Mas o antigo também é bom para caramba Primeira versão Mostrar aqui os detalhes É possível deixar ele de pé Vocês podem ver aqui Com as asas ele fica gigante Ele sem as asas mede uns 15 centímetros Com a asa chega aos 20 Mostrar um pouco aqui da parte de trás O apoio Muitos não gostavam do modo lanterna E quebravam isso aqui Tiravam essa parte aqui Para deixar como figura Eu achava um pecado O meu não O meu vai ficar assim Veio com a peça né Então Aqui é o rabo O rabo ele contorna ainda Então eles quebravam Eles quebravam o rabo aqui né Ficava muito feio E muitos desses se perderam Por esse motivo né Então beleza Eu vou tentar aqui apagar a luz Aqui do ambiente Para poder mostrar para vocês Como fica a iluminação Então eu já volto Voltei aqui Está um breu danado aqui né Mas vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês né Então deixa eu posicionar aqui E pressionar o botão Como vocês podem ver Brilha aqui né A chama né O olho E um pouco aqui do chifre né Vocês podem ver aqui Até que ilumina bem né Só achava que devia ser A chama aqui Devia ser amarela né Não vermelha né Que com certeza Uma luz amarela Brilharia mais né Mas como vocês podem ver Até que brilha bem Pensar que isso aqui é uma figura De 2009 né 11 anos E ainda usando a mesma bateria Gasta pouco então né Essa luzinha Então está aqui O Dragonoid Modo Lanterna De 2009 E por estar escuro Difícil de se focar né Então é isso pessoal Esse aqui foi meu pequeno review Mostrando aqui O Dragonoid De Bakugan Versão né Transformada né É Modo Lanterna Da Spin Master né Uma figura muito bonita Uma figura muito bonita Se você tiver oportunidade De achá-la né Que está muito difícil De se encontrar Pegue Porque mesmo se não estiver funcionando Aqui a Lanterna Ela fica muito bonita Na coleção né E hoje em dia Que Bakugan está voltando né Com certeza O valor dessas figuras Tendem também A crescer de valor né Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima